Olá, olá, senhoras e senhores, a gente está live aqui, já começamos uma live, estamos informando os seguidores que você inicia um vídeo ao vivo, isso é uma coisa ótima, vamos ver, Nesp, Tom Jobim iniciou um vídeo ao vivo, a gente está aqui começando essa live para conversar, a nossa dica dos mestres hoje, vai ser uma maravilha isso daqui, com dois mestrões queridos, senhora Mônica Salmazo e o senhor Teco Cardoso, o casal mais musical e mais bonito aqui do Brasil, já está na hora, já estamos ao vivo, vou chamar a dona Mônica, vamos ver se ela está aqui, Lu Andrade está aqui, Caroline, Mônica Salmazo, Mônica Toyota entrou, temos uma Mônica já, mas não é a dona Mônica Salmazo, estamos aqui aguardando a Mônica Salmazo para poder fazer com que ela chegue com a gente aqui nessa live, deixa eu avisá-la aqui por WhatsApp que eu preciso que ela entre na live, gente olha que prazer a gente poder fazer isso daqui hoje, vamos ver de novo para convidar a Mônica aqui, espera aí, ai gente são tantos comandos que eu não sei mais como fazer, eu estou ao vivo, continuo ao vivo, querendo de todo jeito chamar a Mônica aqui, existe um comando aqui que se descomandou, mas eu vou conseguir fazer com que ele se comande de novo, espera aí, não posso encerrar essa live de forma alguma, Mônica está aqui? ainda não está, a Denise está aqui, tem um monte de gente aqui, eu não preciso fazer perguntas, eu só preciso fazer com que isso daqui funcione e eu possa chamar, Paulo Braga, você está debochando de mim, é isso, alguém pode, não, não é isso, não é isso, eu não posso virar essa live, eu conseguia chamar as pessoas por aqui, mas agora eu não consigo mais, vamos ver aqui, estou ficando nervoso, gente, estou ficando super nervoso, que está me dizendo aqui para eu acenar, 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 e o que eu quero é chamar uma pessoa para a live, então, eu não posso encerrar essa live de forma alguma, eu não quero fazer isso, e eu quero chamar uma pessoa para trabalhar ao vivo comigo, como é que eu faço isso? Alguém pode me ajudar? Tem alguém do nosso apoio aqui? Estou ao vivo, não vamos encerrar de forma alguma, só que eu quero chamar a nossa amiga Mônica, não quero compartilhar foto, não, não é nada disso, Mônica está aqui? Mônica está lá? Ok, não é para compartilhar nada, eu só quero chamar as pessoas, gente, estou assustadíssimo com isso, não sei como fazer isso, não quero encerrar essa live, e quero muito chamar a minha amiga Mônica para cá, mas não, 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 peraí. Alguém pode me ajudar com um detalhe aqui? Como que eu faço para convidar uma pessoa para participar dessa... Ah, eu estou clicando, Mariana, me chama para participar dessa live, veja se a gente consegue fazer assim, Marina, veja se isso está funcionando, se eu não desabilitei nada, por gentileza, veja se a gente vai conseguir fazer assim. Está me ouvindo? Espera aí, gente, problemas técnicos, mas a gente vai conseguir, eu tenho fé nisso. As duas carinhas não estão fazendo vídeo ao vivo pausado. Gente, eu vou pausar um pouquinho, opa, apareceu aqui um comando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é, esse comando, ele funcionou de uma outra vez. Gente, estou com problemas técnicos seríssimos aqui, estamos perdendo um tempo valiosíssimo da nossa live. Mônica Salmazo, estou chamando você. Consegui, não acredito que eu estou conseguindo. Agora está chegando, está chegando. Eu já estava aqui, eu já estava te ouvindo. Nossa, e você sabe que eu sou, eu e a tecnologia somos duas coisas, então a gente está começando a trabalhar juntos agora. Eu entendo perfeitamente. Sabe que eu precisava só tomar um copo d'água agora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, mas que bom que você está aqui. Mônica, tudo bom com você? Tudo bom. Oi, gente. Oi, turma. Que bom. Hoje a gente está, não sei se você chegou a ver, mas a gente está iniciando, a gente está fazendo a conexão Sarapuí-Perdizes. Exatamente, exatamente. Capital, como que estão as coisas aí em Sarapuí? Aqui é calminho, né? Aqui é até calmo, é muito calmo. Por aqui está tudo bem, por enquanto está tudo bem. Todo mundo quietinho, se cuidando, a gente tentando convencer as pessoas da cidade que o negócio é sério. E as pessoas aí, como estão? Então, há quem acredite, há quem não acredite. Acredite, essas coisas são meio ruins, porque até acontecer a primeira notícia ruim, fica todo mundo achando que Deus é brasileiro, que nada vai acontecer, que isso é coisa lá de quem vem da Itália. Vêm umas conversas. Exatamente, exatamente. E aí a gente fica vivando, mas não é todo mundo. Tem gente que já... Alguns já estão de máscara, o comércio fecha, mas depois de uns dias dá uma abridinha. Meia porta, meia porta, é meio vírus. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de um dia você me contando da polícia que você ligava e você conversava com o policial por causa de uma rede que tinha. Um dia você precisa contar aquilo para a gente. É muito bom. É muito bom. Eu falei, moço, são três horas da manhã, eu quero dormir. Se eu quisesse barulho, eu estava em São Paulo. Aí ele falava assim, olha, eu também estou escutando. A senhora tem razão. Eu estou escutando, mas não é aqui perto não. Deve ser uma fazenda ali para lá. Mas eu estou escutando o que a senhora está escutando também. Mas não vamos beber. Eu também estou com vontade de ligar para alguém também para reclamar, porque eu que sou policial estou escutando também e também estou. Também estou. Também estou. Também estou. Mônica Salvasa, aqui, senhores da Emesp, a gente está começando a Dica do Mestre. Emesp em Casa. Queria, em nome de todos, agradecer o seu aceite, o nosso convite. Eu que agradeço. Em nome de todos. De todos da Emesp, todos os professores, alunos, coordenadores, está todo... Eu fiz um textinho e fiz uma apresentação. Você está aqui? Eu fiz uma apresentação que eu sei que vocês gostaram, você e o Tecão. Ele arrasou. Gente, ele arrasou. Eu vou comprar esse release. Vou comprar esse release. Nossa, esse release é seu. Eu não posso deixar de ler porque dizem que eu escrevi com os meus sentimentos. Então, eu vou ler para todos aqui, fazer uma introdução super formal da nossa live aqui com Mônica Salmaso. Apresentação. Além de ter uma das vozes mais abençoadas que agraciaram a música mundial nos últimos anos, Mônica Salmaso carrega também uma inquietação artística que faz dela uma das cantoras, barra, instrumentistas, mais produtivas e inovadoras de sua geração. Movida pela beleza, estudiosa de qualquer estilo e de uma curiosidade infinita por tudo o que lhe apraz, não há registro de nada que possa se dizer que Mônica tenha feito mais ou menos. Seja em seus álbuns de carreira, apresentações espetaculares ao vivo, participações especiais, participações em grupos, produções de vídeo para a internet, colcheias de teatro, decoração da casa síndica ou qualquer outra tarefa. A impressão que eu tenho é que ela se joga de cabeça sem olhar para trás, para fazer o melhor que ela pode fazer. Bom, senhoras e senhores, com vocês aqui, Mônica Salmaso. É lindo, obrigada, obrigado. Obrigado, Você sabe que a gente está fazendo aqui uma sessão de dicas das... ... ... ... ... ... E depois você vai deixar uma dica para os nossos aninhos. Eu vou começar aqui, então, com o nosso script, com a minha entrevista que eu preparei, tá? Vai lá. Mônica, vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando do nome da escola, eu queria saber de você, eu sei que você participou como solista do concerto Tom Jobim encontra a Guinga, agora que a gente fica feita em 2019, que, aliás, vai ao ar amanhã no site da escola, no canal do YouTube, né? E eu te pergunto aqui qual que é a sua relação com a escola, se você já tinha uma relação antes disso, se você conhece a escola, como que é a sua relação com o pessoal lá? Eu até dei um Google para ver se eu achava a primeira vez que eu cantei com a orquestra Tom Jobim. Parece que em 2013 já foi a primeira vez que eu cantei com a orquestra. Mas antes disso, ainda antes de ser MSP, quando eu era o LN, eu já tinha me apresentado com o núcleo do Projeto Guri, eu tenho diversos amigos queridos músicos que hoje são músicos profissionais e que foram formados na MSP. É muita gente muito boa, na verdade, tudo que envolve a MSP e os corpos vinculados à MSP, em tudo que eu puder fazer envolvido à MSP, eu sempre farei de muito bom grado, porque é um milagre e a gente sabe as dificuldades que as pessoas envolvidas na MSP têm para manter a MSP, todas as ameaças constantes, os cortes constantes, mas a importância que tem a MSP, a importância que tem na educação musical, a importância que tem na diretriz de um ensino de qualidade, isso é tão grande, tão grande, até para pessoas que não necessariamente vão ser músicos profissionais, muitos vão, mas muitos não, mas a educação que isso traz, o benefício que isso traz, é tão gigante, e é para a vida inteira dessas pessoas, que isso é uma importância total e absoluta. Então, assim, sempre que eu puder estar perto da MSP ou de qualquer núcleo vinculado à MSP ou dos corpos da MSP, eu sempre vou estar, porque eu tenho muita felicidade, para mim é uma coisa muito importante. E para a gente é sempre um prazer quando você está por perto, seja lá nos concertos com a orquestra ou terminamos de uma apresentação que você fez lá no auditório, onde até a gente tocou junto, a gente tem o nosso plano aí que estava para ser presencial, mas eu acho que agora ele vai acontecer de uma maneira virtual, é uma semana de canto, onde você seria uma convidada para dar um workshop e eu já antecipo aqui o convite para que se aconteça virtualmente que você faça um workshop virtual para os nossos alunos aqui. Bora, vou ter que inventar uma coisa. Eu não sou professora, gente, não sou, mas teremos do que conversar. Os nossos workshops são todos artísticos, a gente precisa de pessoas inspiradas como você para contar o que fazer, como agir para fazer essas coisas que você faz, essas coisas bonitas. Então, vou falar um pouquinho de você. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi você, aí é uma coisa super pessoal, eu saí dos criptos, mas eu estava dentro do carro do Dualbano, eu estava na faculdade e ele mostrou uma música que eu ouvi uma voz linda ali dentro. Eu falava, gente, quem está cantando aqui? E eu acho que era um grupo que vocês tinham que tinham uma fita cassete, era um grupo que... De que época que era isso? Não, não precisa falar de nada. Muitos anos atrás. Época, era da adolescência. Era da adolescência, total. Eu estava saindo do colegial ou no colegial. O colegial era como a gente chamava antigamente o ensino médio, entendeu? Para vocês terem uma ideia da nossa idade. Sim, sim. E ele, o Du, o Rô Fonseca, eles eram ações da mesma idade e foi o primeiro grupo que eu formei. Então, eles já eram, eles estudavam música a tempo e eu estava completamente iniciando. Foi a primeira coisa que eu fiz, a primeira gravação que eu fiz com o Fernando Barba, dos Barba Cookies. A primeira gravação que eu fiz. Então, a gente chegou a fazer um grupo que era muito legal. Depois, ele foi estudar fora junto com o Rô e aí a coisa meio que desandou. Aí eu comecei a trabalhar aqui com pessoas que eu fui conhecendo, o Gudinho, o Belenate, e aí a gente não se encontrou mais. Mas isso foi a minha adolescência, final da adolescência, já quando começou a brotar essa vontade. e eu me lembro que para a gente era assim, a gente começando com tudo, começando com as gravações. Então, você se grava, você ouve uma coisa mais ou menos assim, e de repente entrou a sua voz dentro do carro, uma coisa perfeita. E eu falei, mas quem está cantando? Ele falou, isso é um grupo que nós falamos, não pode ser, isso não pode existir com essa perfeição, um grupo da nossa moçada. Lindo, viu? E depois o primeiro trabalho que eu vi seu foi o com o Belenate, que era o... Que foi o meu primeiro mesmo. Foi o primeiro disco, que foi uma sorte misturada com uma responsabilidade gigantesca, tanto a sorte quanto a responsabilidade. Eu sabia que isso era muita areia para um caminhãozinho iniciante. Então, eu tinha... Mas era, o Belenate já tinha uma carreira internacional uma vida de música e eu tinha vinte e poucos anos, vinte e quatro anos. Então, eu sabia o tamanho disso, eu sabia a distância que existia e a responsabilidade de tratar um repertório que era muito incrível e que estava guardado. A ideia não foi minha, foi do Budim com quem eu trabalhava, o Eduardo Budim. Ele me sugeriu esse trabalho e ele que nos apresentou. Eu e o Belenate, a gente se conheceu através dele. Claro que eu falei que eu queria muito e, ao mesmo tempo, eu não dormia. Eu tinha medo de errar, medo de tudo, medo de desafinar, medo dele descobrir que eu era bico e chamar uma cantora profissional. Eu sofria. Imagina. E ele foi super generoso. Ele foi, na verdade, eu tive aulas de canto, várias, várias e sempre foram muito boas e é muito importante, eu acho. Mas eu digo assim, isso é, o que eu aprendi sobre cantar, não técnica vocal. Técnica vocal também porque é um repertório que demanda uma dificuldade que eu tinha que correr atrás. Mas o que eu aprendi sobre a relação da voz e a relação da voz, uma carreira. Eu aprendi tudo isso com o Belinac. Nossa, que legal. Era incrível. Eu assistia como ele fazia uma carreira com um aparelho de fax. Gente, aparelho de fax. É uma maquininha, entendeu? Não tinha e-mail. Você passava o papel aqui e saia... E rezava. E rezava para o papel sair do outro lado. E ele vinha... Você lembra como viu as partituras? E ele comia. E o papel que caía. E você botava no mistério de partitura e estava olhando e não caía. Aí ele ficava saco. E é papel térmico. É térmico. Se você colocasse na luz muito forte e ia sumindo. Tipo Hogwarts. Ah, isso. Tipo Harry Potter. Isso, isso. A partitura ia sumindo. Isso. Eu via ele fazer a carreira internacional dele com um aparelho de fax e uma produção. e eu achei isso tão incrível que eu queria ser isso. Foi isso que eu quero ser. Eu quero ser isso. Que lindo. A gente tem falado aqui, a gente tem feito essas coisas, tem falado com alunos, assim, e um assunto que está muito claro é o tanto que o músico tem que se desdobrar um pouco e fazer várias coisas, né? Fazer a produção, fazer um pouco da sua divulgação. Não precisa fazer exatamente, mas cuidar disso, está inserido nisso e delegar algumas pessoas para que façam isso de alguma forma bem feita, para que isso é a sua carreira. Isso é um ofício. Isso é um ofício. E eu tenho certeza, assim, eu posso falar isso porque isso é como eu sou, né? Assim, desde o início. Eu tenho um, até toque de ter um controle da situação, de saber o que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza que o momento de você fazer a música, a música que você faz, ela é muito mais própria, ela é muito mais bem feita, ela tem muito mais sentido se você é envolvido em todos os quesitos da sua carreira. Não é chegar, arrumar o cabelo e sair cantando, entendeu? Isso não é um ofício. Isso é um semi-ofício. Agora, você cuidar, cuidar de tudo e na hora de cantar, você fez tudo. aquele pãozinho que você está oferecendo, você bateu a massa. É muita responsabilidade e vai agregando um amor à coisa, né? Além de um valor, vai agregando um amor. E a hora que você chega no palco para cantar, tem toda uma história que está envolvida com aquilo. Isso é uma coisa, assim, que é também fugindo completamente do que eu tinha para falar, mas a gente vê no seu show. Eu lembro um show que eu fui assistir onde você... Aquilo é genial, aquela ideia foi genial, onde você cantava com coisas que apareciam no telão e vocês cantavam juntos. E aquilo é um trabalho incrível, que tem uma pré-produção para você fazer aquilo e apresentar aquilo bem apresentado no palco, né? Aquilo lá, sabe o que acontece? Às vezes, como a gente participa de tudo e a gente não tem uma carreira que tenha altas infraestruturas, muitas vezes, o que acontece, o Walter Cavalho, cineasta, fotógrafo, maravilhoso, ele define o cinema como sendo não o que você pode fazer, mas o que você pode fazer. Porque ele diz que são tantos improvisos que você tem que lidar que quando acaba o filme você está pronto para o filme, mas ele já acabou. E isso é um pouco a nossa vida, né, Edu? Então, aquilo ali, aquilo ali, eu tinha gravado o Alma Lírica Brasileira com o Teco Cardoso e o Nelson Aires, a gente gravou esse disco e fez por alguns anos. Depois de ter feito bastante esse show, apareceu a oportunidade de fazer com o Walter Cavalho o DVD desse trabalho. E aí a gente fez o DVD. Quando o DVD ficou pronto e era um luxo ter essa direção dele, só porque era ele, tudo mudou, virou um trabalho de autoria artística dele muito grande. Ele pôde fazer como ele queria. A gente estava totalmente à disposição. Eu queria lançar o DVD, mas não fazia sentido fazer o show que a gente tinha feito tantas vezes. Eu já tinha feito o show. Eu tinha que fazer o DVD, mas também não faria sentido chamar as pessoas para assistir o DVD como se fosse cinema e a gente ficar lá olhando o que a gente ia fazer. Então, aí, por causa disso, a gente falou, bom, vamos fazer um show com o DVD. É genial. A gente fez isso. A gente decupou o DVD com o pessoal que trabalha com o Valtinho. A gente retirou coisas, usou pedaços e fez um palco meio a meio. Um telão lateral com o DVD no momento em que ele aparecia. E a gente, nós três, o piano, o nosso... Do outro ladinho. E aí tinha um pingue-pongue. Então, não foi uma concepção assim, vamos inventar esse show. Foi o que a gente pôde fazer, mas foi muito legal. Era uma solução. Uma solução para um problema, né? Para um problema maravilhoso. Que bom se a gente tivesse soluções assim e problemas assim o tempo todo na nossa vida, né? Então, ó, vai aqui, ó. Um dos últimos projetos que eu vi foi o seu álbum cantando Binga e Paulo César Pinheiro, né? Onde você foi num baú, que eu não sei onde você achou aquele baú ali, e tirou um monte de música deles que eles tinham juntos que a gente não conhecia. Eu acho que muitas delas foram as primeiras gravações. Talvez só o boleto de satã que não seja a primeira gravação. Era isso ou não? Não. Ali tinha, acho que um pouco mais que a metade são inéditas. As outras tinham, eles próprios tinham gravado também. O boleto de satã era a mais famosa. A mais conhecida, né? Tá. Então, conta pra gente, quais são os projetos que você está trabalhando esse ano, que você vem trabalhando esse ano, os projetos que você tem para o futuro e como que eles foram atingidos aí com o isolamento social e como que vocês estão lidando com isso, né? O que é que está acontecendo? A gente está tudo parado, né? Como todo mundo, tudo que envolve gente junta assistindo, está tudo parado. O que é o que a gente faz? O que é basicamente disso que a gente vive. Então, está tudo em suspensão. Esse ano tinha, ou ainda terá, para o segundo semestre, eu não sei, a gente ainda estava terminando a turnê do Cadira, que ainda tinha algumas datas para a gente fazer, ou estão adiadas até talvez ano que vem ou final do ano. A gente tinha um disco, tem um disco para lançar pela Biscope Fino que foi gravado no Japão, é um quarteto, eu, o Ginga, o Teco e o Proveto, o Naimor Proveto. A gente fez uma turnê lá no Japão e gravou um disco lá. Foi o ano passado, isso? Eu lembro do... Agora a gente acompanha tudo aqui por Instagram, então eu lembro das fotos de vocês juntos lá. Eu estava de cadeira de roda, de muleta, foi uma loucura essa viagem, mas foi muito legal. Eu lembro disso também. É, eu fiz a gracinha de quebrar o pé e foi uma aventura, foi uma aventura, mas foi gostoso, foi sensacional. E a gente gravou esse disco que vai sair aqui. de carreiras como a nossa, a minha, a sua, do Teco, a gente tem essa coisa que eu acho linda, que é, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso trabalho solo, que é o disco, que ele tem um tempo, um gráfico, de tempo de existência, mas a gente está sempre vivo fazendo outros projetos paralelos. E isso deixa a gente assim mesmo, vivo, na música. Com certeza. Com certeza. E daí tem vários, assim, tem um projeto, um show que a gente montou em homenagem ao Wilson Batista, que eu adoro e que a gente não virou ainda disco ou filmagem, a gente ainda não sabe o que vai virar, mas é um show que está suspenso, está parado. Tem o Tocante, que é um projeto do Lula Lencare, do Mestrinho, em homenagem ao Dominguinhos, que eles me convidaram e deu o maior pé, a gente acabou fazendo vários, também está ali esperando para voltar. Tem uma coisa com o Quarteto Malgane, Quarteto de Violões incrível também ali. A gente montou um show em junho e já tinha datas para fazer, estão todas ali esperando. Tem Luiz Leite, violonista também, que a gente estava com datas paradas e vamos ver. Enfim, tem uma fila de coisas. É lindo o Du com o Luiz Leite, não é? É bonito. Foi ontem. Foi impressionante. Ele toca bonito. Ele toca bonito. Já que a gente falou dele, e você, graças a Deus, a gente está esperando que chegue uma vacina ou que chegue uma segurança na saúde para a gente poder ir assistir todos esses projetos e se encontrar e dar um abraço. E fazer. tem uma coisa que você está fazendo nessa época que é uma maravilha que é o Ode Casa, que eu vi que no primeiro dia já estava acontecendo. Eu não vou nem mais ler aqui porque isso é um questionamento meu. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei na dúvida se você fez aquilo de improviso do dia que você percebeu eu vou ficar aqui, sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui na minha casa, preciso fazer alguma coisa para me manter inspirada ou já era uma ideia que você tinha de fazer e o isolamento foi um start de frente? Eu sou um dinossauro em relação à internet e eu pulei, por exemplo, o Facebook, eu nunca entrei, esse eu não tenho. Eu também. Existe um canal que a produtora Carla Sisk trabalha comigo, minha querida, ela abriu para divulgar as coisas de show, mas eu nunca entrei lá, nem sei como é que põe coisa lá. O Instagram eu descobri meio por acaso porque precisava também como divulgar e aí eu achei mais fácil, eu fui capaz, foi legal e comecei a postar uma coisinha ou outra, achei divertido, curtinho, achei legal. Só, e era só. Aí, quando começou essa história, a gente veio aqui para o interior de São Paulo para ficar aqui, que era mais fácil de ficar em São Paulo, a gente, eu comecei a assistir algumas lives de alunos e tal, mas eu não me animei a fazer uma live, eu não toco nenhum instrumento armôlico e achei que ficar só a capela podia ficar cansativa, sei lá, eu não me animei. Aí, mas fiquei, assim, poxa, eu queria tanto oferecer alguma coisa para as pessoas, eu estou bem, eu estou aqui com a minha família linda, numa casa que é legal, mas, poxa, tanta gente que está sozinha, ou está apertado, e aí, todo mundo, eu, todo mundo, bate aquela agonia, eu queria muito poder oferecer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Aí, eu estava assistindo uma live do Alfredo Delpeio, um menino muito talentoso do Rio de Janeiro, incrível, e ele estava fazendo uma live linda, ele toca violão muito bem e tal, compõe, canta bem e tudo, eu estava assistindo, eu nem sabia, foi a primeira live que eu entrei, aí, quando eu entrei, eu vi que apareceu, Mônica Salmaso entrou, eu falei, caramba, agora eu não posso mais sair, porque senão ele vai ficar magoado, né, assim, eu não sabia, eu falei, caramba, e se eu precisar ir ao banheiro, ele vai se ofender, eu não sei para ver o tamanho da minha ignorância. Aí, eu comecei a assistir, e aí, ele estava bonito, e aí, eu escrevi, Alfredo, estou te ouvindo, ele falou, olha, a Mônica entrou, eu falei, está tão bonito, e aí, ele começou a cantar, gente humilde, aí, eu escrevi, estou cantando aqui com você, aí, ele falou, puxa, seria tão bom se a gente pudesse cantar junto, e aí, alguém assistindo, também, acompanhando, falou, convida ela para fazer uma coisa como a gente está fazendo agora, aí, ele, como é que faz? Aperta aqui, aperta ali, ele me convidou, e eu entrei, como nós estamos agora, só que, tem um delay, né? Tem. Então, virou uma pororoca, que a gente não se encontrava nunca, ele cantava uma frase, eu ia cantar junto, ele já tinha cantado, daí ele não me ouvia, daí virou, foi fofo, mas musicalmente, foi complicado. Foi, foi doído. Foi. Foi doído para quem, para quem está fazendo, né? É, muito mais, foi querido, foi querido e continho, mas não dava, não existe. Aí, tudo bem, a gente desligou, não sei o que, e aí, eu acordei no dia seguinte, falei para o Teco, assim, puxa, eu acho que a gente podia fazer, aquelas coisas que, se eu já vi milhares no YouTube, de fazer um vídeo editado, sei lá, aquele menino, Jacob Coggins, lá, que faz oito dele mesmo. Sim. Né? Tem trocentos, tem um monte. Então, eu falei, ah, vamos fazer uma coisa assim, a gente faz um encontro editado, e pelo menos a gente se encontra e oferece uma coisa, pelo menos, em cinco, né? Nossa, lindo, lindo, mas assim, não, aí o Teco falou, faz o seguinte, eu falei, vou convidar o Alfredo para a gente fazer uma coisa legal, aí ele falou, fala para o Alfredo, olhar para o lado como se você estivesse ali, e você, quando for gravar o seu, você olha para o outro lado. O Alfredo, além de tudo, também é ator, né? Ele tem um grupo de teatro maravilhoso, e aí ele arrasou, ele me olhava, ele falou comigo, mandou beijo, e aí quando eu fui gravar o meu vídeo, eu fiz a mesma coisa, e aí euzinha, achei aqui um negócio que vem de graça no celular, o iMovie, fiquei lá fuçando, e montei, e foi lindo, aí o Pedrinho Miranda estava assistindo, também quero, também quero, também quero, também quero, não, pipocou. você faz um por dia, é isso? Eu faço, na verdade eu faço mais que um, tenho uma filhinha já de pronto, mas eu lanço um por dia. não, e outro dia o Dori estava com você. Ai, pode ir. Nossa senhora, lindo. Todos, todos estão lindos, viu, Mônica? É gostoso. E o iMovie é um, eu faço uns aqui também, é no dedo, você tem que... É no dedo. Deixa assim, não mexe mais. Deixa aqui. Não, e aí você não sabe, às vezes dá, às vezes não dá, e para achar um sink, porque você tem que, eu peço para as pessoas fazerem uma contagem e bater uma palma, para a gente ter uma paquete. Mas nem todo mundo faz isso. Aí às vezes a pessoa faz assim, três e quatro, e começa a tocar. Ah! Se vai... Se vai... Fica lá, sentando assim, calma. Mas vale a pena. Está super lindo. Está super lindo. Já tem um projeto, mais um projeto para tocar na hora que acabar. Não sei para quem, porque eu falei que a gente espera duas coisas. Ou a vacina, para a gente poder sair de casa, ou uma coisa que poderia acalmar a gente também, seria que alguém inventasse um aplicativo que a gente pode tocar junto sem o delay. Isso já ia acalmar um pouco. Isso era legal. Isso seria lindo. Já ia acalmar um pouquinho. Isso seria lindo. Estou esperando isso também. Ô, Mônica. Diga. Olha aqui. Eu vou andar com você, porque tem gente aí na sua casa que ainda precisa conversar com a gente. Não sei se as pessoas que estão aqui sabem, mas o Teco, que é mais da Mônica, que é um grande músico, ele está aí, vai entrar nesse mesmo canal. Está aqui. Está aí, ouvindo? Está aqui. Já chamo o senhor, Cardoso. Seu Cardoso. Está aqui, olha. Espera aí, eu vou tirar o fone. Mas espera aí, eu preciso falar com você. Calma, você precisa deixar uma dica para os nossos meninos. Ah, é? É. É bom, o Cardoso está aqui. O Cardoso está aí, eu já chamo ele, já chamo ele. Espera aí. Já vai te chamar. Você sabe que lindo que ficou aquele que você vem falando, que você vem cantando com o Cardoso e ele sai da volta e aparece na janela. Aquilo já é coisa sua. Aquilo já é coisa sua. Não, porque ele, a gente tinha que fazer junto, é óbvio. Claro. Só que a gente está na mesma casa. Então, né? Também não dava para fingir que não estava. Daí tem uma janelinha, eu falei, pô, então vamos começar lado a lado, cada um grava o seu vídeo do mesmo jeito. Mas aí, você sai dali e vai parar no meu. Então, ele gravou pelo final. Ele começou gravando a minha janela para depois gravar o dele. Entendeu? Gente. Genial. Genial. Tecnologia. Então, Mônica, a gente tem aí todos os alunos que estão assistindo a gente, tem um monte de espectadores, eu estou fazendo o meu lado radialista aqui agora. Mas a escola, os nossos alunos estão em casa, tem muita gente que está em casa, tem gente que pode estudar o instrumento, tem gente que não pode estudar. por causa de vizinho, por causa de uma série de coisas. Você pode deixar alguma dica para eles, para eles ficarem um pouquinho mais inspirados musicalmente nessa época de quarentena? Se tem uma coisa que a gente tem agora, é tempo. A gente tem tempo. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem uma oportunidade de escuta, de muita escuta. Até de fazer projetos de escuta. Vou estudar determinado compositor ou determinado instrumentista ou determinado cantor. Eu vou estudar ou determinado arranjador. Eu vou mapear. Se eu já sei escrever partitura, então eu vou transcrever. Se eu ainda não sei escrever partitura, eu vou mapear do meu jeito. Flechinha, com bolinha, com minhoquinha. Mas, de qualquer jeito, você está decupando aquilo que você escuta. Isso é conhecimento, isso é um jeito de aprender. entender. Então, essa é a primeira coisa. Os cantores não parem de aquecer a voz e cantem. Cantem pela casa. O cantor é bom porque o cantor está com o instrumento dentro. Não tem nem desculpa. Mas cantem. Acorda, faz um vocalizezinho ali, dá uma aquecida e vai cantar. Cantem com os exemplos que vocês têm de escuta. A gente tem a possibilidade de, pela internet, ouvir tanta coisa. Eu acho que essa possibilidade que a gente tem de tempo agora, de concentração, traz pelo menos isso. Você pode se propor projetos. Vou estudar fulano de tal. Vou estudar a obra, vou estudar o Dorica Eme. Pronto. Tem mais de mês de inspiração e felicidade e aprendizado. Entendeu? Então, eu acho isso. Acho que a gente não pode perder o interesse na música. começa a fazer, bolar o que você gostaria de cantar ou de tocar. Desenha seus projetos, faz um plano de estudos. Se não dá para tocar instrumento, seu próprio instrumento, toca o que tiver em casa. Faz um estudo rítmico, com panelinha, com caixa de óculos, com qualquer negócio. Não é? É o chá de panela do Binga. É o chá do Binga. Até o pinico dá bom som se a criação é mais se o músico for bom. Nossa, isso é muito bom, né? Né? Não, mas eu digo assim, é isso, é o interesse à escuta. E você ter essa possibilidade, então, de fazer escutas. Isso pode ser até bom, você pode ter saudade de falar assim, pô, aquele tempo eu parei para estudar tal coisa. Aquela foi a hora que eu descobri aquele arranjador ou aquele compositor. isso é alimento, isso é muito bom. Nossa, lindo, lindo, linda dica. Então, deixa um beijo para todo mundo que está te vendo aí e chama o professor Cardoso. Obrigada, viu, que vocês vieram visitar a gente. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Chamar meu beijo. Edu, beijão, querido, beijão. Vamos fazer uma de casa juntos? Vamos? Nossa senhora, grande dia. Vamos? Depois a gente conversa. Beijo, beijo. Já entendeu? Já. Vem, professor Cardoso, Cardoso. Eduardo. Como é o senhor? Gente, como é vocês? Teco Cardoso. Já é a live? Já está todo mundo aí dentro? Teco Cardoso, a gente está aqui. É a sua primeira live? É a minha primeira live e a gente nunca esquece, Eduardo. Primeira live. Porra, rapaziada. Yes, meus queridos, queridíssimos, colegas, beijo para todos. Tecão, está cheio de gente aqui conversando, mandando recado, tá? Que barato. Bom que você aceitou. Te agradeço aí de vocês terem aceitado aí. Sempre, sempre, sempre. E eu sei que você gostou muito da minha apresentação, né, Tecão? Eu já comprei esse que lhes, já joguei o meu fora, eu vou usar o seu. Eu quero escrever uma apresentação. Ele mente um pouco, mas é legal, viu? Eu vou ler, eu vou ler, porque aqui fala coisa... Eu vou ver se eu não choro dessa... Eu falo de coisas do Teco que talvez nem todo mundo saiba. Nem todo mundo saiba. Eu vou ler sua apresentação, Tecão. Aqui, Teco Cardoso. O saxofonista preferido de Doric Caim, Edu Lobo e muitos outros, incluindo esse aqui que vos fala. Doutor Teco Cardoso, doutor Teco Cardoso, largou a medicina para seguir a profissão de músico. Ele não está no fronte de combate do Covid-19, mas está completando 40 anos de combate às angústias, tristezas, mau humor, mau gosto, energias ruins e uma série de outras doenças que assolam os seres humanos e são combatidas diariamente com a função do seu saxofone, com as lindas frases dos seus improvisos e as melodias riquíssimas de suas composições e dos álbuns criados sobre a sua produção musical. Então, senhoras e senhores, Teco Cardoso. Obrigado, Edu. É verdade. Eu realmente acho que a gente pode, com a música, fazer isso que você está falando aqui. É um instrumento importantíssimo, não é mais uma hora como essa, instrumento de comunhão, instrumento de... Eu deixei a medicina porque achei uma outra terapêutica, uma outra forma de trabalhar a alma das pessoas. Eu acho que a música tem essa função importantíssima e foi uma escolha até hoje não arrependida. Nossa, que bom que você fez essa escolha. A gente só agradece. Eu sei que você, se fosse um médico, seria um excelente médico. Seria o médico que você é como saxofonista, mas foi uma escolha... Provavelmente não. Provavelmente não. Porque eu entrei com ambições psiquiátricas, mas depois eu me decepcionei com a psiquiatria e gostei da cirurgia plástica reparadora, aquela que faz reparações de queimadas, uma cirurgia muito criativa, interessante. Mas lá pelo quinto ano de medicina, eu fiz uma turnê com o Grupo 1, uma turnê para a Europa. Eu já estava tocando, já estava tocando. E aí eu decidi, percebi que aquilo que ia ser um hobby, que eu estava fazendo a música por hobby, que não ia mais ser hobby. Aquilo ia ser uma... Eu ia acabar não fazendo direito, eu precisava do tempo integral. E também caiu a ficha de que se eu inverter essa situação, o cirurgião que opera por hobby, não tem muitos pacientes, parece. Não, não dava muito certo também. Eu acho que não. Realmente. Não dá para não ir naquele dia que você não quer? Não, não, não. Não vou poder se ensinar. Não é legal. O Teco, não estava no script, mas me conta, quem era o Grupo 1? Era o Rodolfo? O Grupo 1 começou, eu vi o Grupo 1 no Festival de Jais, aquele primeiro Festival de Jais, era o Márcio Montarroios, Zé Cassumpção e os irmãos Nazário, o Lelo e o Zé Eduardo. Depois entrou o Rodo e entrou o Mauro e o Ceniz, eles gravaram o Márcio sobre a Cidade, eu acho que dois discos, com essa formação, Mauro e o Ceniz, Rodolfo, Zé Eduardo e Lelo. E aí eu entrei em 82 para fazer um disco chamado Flor de Plástico incinerada e fiz essa turnê para a Europa. Acho que foi isso, foi em 82. Tá, ótimo, ótimo. Então vamos lá, vamos começar com o meu escrito aqui. Já agradeci a você por você estar aqui e vou te perguntar aqui, eu sei que você participou ano passado do concerto Tom Jobim visita Egberto Desmonte e Anepo Pascual com a Orquestra Tom Jobim, mas eu sei que você tem uma relação com a escola também de mais tempo. Conta aqui para a gente como é a sua relação com a escola. Você aparece lá, tem... Eu acho que esse é um dos... Acho que a Mônica já disse isso, esse é um dos projetos mais importantes que a gente tem no Brasil. Eu sou fã de todo o complexo que a Emesp, que é a Orquestra Jovem Tojobim, a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, o Projeto Guri. Eu acho que o Brasil é um país de commodities, um país que exporta a matéria-prima, exporta minério de ferro, exporta soja, mas é um país que acho que ainda explora muito pouco negligencia muito, talvez uma das suas maiores commodities que é a cultura brasileira, ainda mais na nossa área. A música, eu acho que é uma... É uma matéria-prima, é uma coisa que vai ajudar ao país, sem dúvida alguma, a dar aquela volta que a gente está querendo. E esse é um trabalho lindo que faz isso. Vem fazendo, vem colocando a cultura. Eu acho que é a Vale do Rio Doce, a mineradora de talentos que vem trazendo essa rapaziada. Então eu estou ali perto desde a época da ULM, eu sempre que posso estou perto da Orquestra Torjobim. E esse concerto que você falou foi uma das coisas mais deliciosas que eu fiz na vida, porque juntou duas coisas importantíssimas na minha carreira, que foram a música do Egberto Desmonte e do Egberto Bernetto. Eu sou da geração que via esses caras aparecerem, revolucionarem a música instrumental brasileira com seus grupos na década de 70, fazendo concertos históricos. A gente ficava assim, o que é isso? Que música é essa? Quem são esses caras? Com o Egberto, com aquele grupo fantástico, com o Zeca, com o Mauro, com o Boa. Era shows inesquecíveis. Então revisitar esse material que estava lá no meu coração, que eu adorava, com aquela orquestra espetacular, com aqueles arranjos incríveis. Pô, acho que foi, eu considero um dos meus grandes momentos da minha carreira. Olha que você falou, são 40 anos, desde 82. Você tem bons momentos que eu sei, né? Exatamente. Então, puxa vida, eu acho que, é, desde 80, a gente foi em 80. Então, foi uma experiência espetacular. E, assim, sem puxar a sardinha, mas, já que você falou, o Tiago e o Nelson tomando conta da direção artística, está lindo, né? Como o Tiago está escrevendo, como o Nelson sempre escreveu, mas como tomam conta daquilo com o amor, parece que é... Mas isso é que faz toda a diferença. A gente tem uma coisa que a gente precisa tirar o chapéu aqui em São Paulo. A gente tem uma geração que cresceu, acho que a Jai Sinfônica foi muito importante no projeto, que criou arranjadores como da nova geração, o Nelson, aquela que já veio, estudou fora, grande orquestrador, preparou muita gente, né? Mas a gente viu o Tiago, aproveita, André Memari, quanta gente que veio por causa de projetos como esse, que encomendam quase que todo mês arranjos, e o arranjador que às vezes podia escrever uma vez por ano passa a poder escrever quase todo mês uma coisa nova e ouvir uma orquestra tocando. Isso muda completamente. Isso muda completamente. E aí a gente vê a experiência do Tiago com aquela caneta de ouro que ele escreve, que tudo que ele escreve, acho que se ele fizer assim com a caneta e cair a tinta e espalhar, vai ficar bonito. É muito caprichoso, né? E aí, puxando o Sardinha também para a escola, que não era o que eu queria fazer aqui com você, mas assim, o Tiago ainda pega os alunos da escola de composição de arranjo e pede para fazerem arranjos para passar com o pessoal da orquestra, para eles já ouvirem isso. É uma experiência incrível. Eu adoraria ter uma coisa dessa. Não, acho que talvez vocês que estão tendo aula não sabem do privilégio que vocês estão tendo de ter um Edu Ribeiro para dar aula de bateria, de ter o Tiago dando aula de orquestração, outro dia eu briguei com ele e falei, pô, me avisa quando você vai dar aula que eu quero assistir lá de ouvinte, ficar lá no cantinho. Terça-feira, toda terça-feira ele está lá. É mesmo? Quando acabou o confinamento, ainda bem que você falou. Terça-feira, sete horas da noite, é um horário meio clandestino. Vamos lá, eu vou. É, eu acho que vocês vão me ver lá sentado na última fileira, lá para não atrapalhar. Ó, eu vou seguir, Tecão, para a gente ir andando aqui, porque essas lives elas têm uma coisa que elas têm um tempo para a gente fazer. É, não sei, não é? Tecão, eu me lembro de ouvir, até furar, foi até furar, o Meu Brasil. Eu não sei de que ano que ele é, de 1998, por ali, que ano que é o Meu Brasil. O Meu Brasil é um projeto que eu fiquei uns três anos gravando, mas eu lancei, foi junto com quando a gente criou o Núcleo Contemporâneo. Então foi por volta de 97, 98 que eu lancei. Mas é um projeto que eu fiquei três anos fazendo sessões de gravação. Você explica para o pessoal por que você furou o disco porque era elipê, antigamente, ele tinha agulha, então furava o disco. Senão o pessoal fala, mas o que ele furou? O que ele furou? Eu o furei porque eu ouvi muito, mas muito bem. Ali foi a primeira vez que eu ouvi o Elin tocando, tinha um solo velhinho do Elio Alves. Espetacular aquele solo. O Cláudio Slon foi uma das primeiras que eu ouvi o Cláudio Slon tocando e as músicas são... Ah, que é um comparito lindo daquilo. Mas assim, eu acredito que aquele seja o seu único disco solo mesmo, o Teco Cardoso, e o Teco Cardoso, é isso mesmo? É verdade. É verdade. E demorei para fazer. Demorei para fazer. Você se envolveu em um monte de projetos que a gente vai ouvindo aqui com produção e grupos, o Pau Brasil, o Vento e Madeira, que eu tive a honra de participar com vocês, a Orquestra Popular de Câmara, uma série de coisas que você está fazendo. E recentemente, que você fez nesse tempo de grupos que você se envolve, recentemente, eu vi que você reativou o seu quarteto. É verdade. Agora deu vontade de voltar a carreira solo. Eu falo brincando que acho que o meu ego não é grande o suficiente para carreira solo. Então, eu fiz um disco solo, solo aquele, foi o meu Brasil. Eu gosto muito de trabalhar com os amigos, de fazer duo, de trabalhar em grupo. Acho que a dinâmica do grupo é uma coisa que eu fui criada em grupos. Comecei lá no Pente Pé, que era um octeto, entrei para o Grupo 1, o Pau Brasil, Nós, no Vento e Madeira. E acho que cada grupo é uma dinâmica com as pessoas. Eu gosto muito dessa mistura. E tinha uma coisa também de ser mais um improvisador do que um compositor. Então, eu adorava trabalhar com o Vento, com as composições lindas da Leia, com o Pau Brasil, com as coisas incríveis do Belinati, do Nelson. Eu nem me ousava escrever. Então, eu acho que eu fiz o meu Brasil, que foi um projeto que eu queria fazer. Eu já estava com uns 32 anos. Eu queria juntar vários amigos, várias coisas que eu tinha feito importantes no projeto. E era uma coisa de improvisador. Então, eu fiz várias sessões de gravação com os amigos. Uma sessão em Los Angeles com o Claudio Slon, o Guilherme Vergueiro, o Tony Dumas. Uma sessão em Nova York com a Joyce, o Tutti Moreno, o Elinho Alves. E fiz esse projeto solo. Depois, eu embarquei nessa viagem de grupos e duos. E isso me satisfez plenamente. Muito recentemente, eu acho que despertou dentro de mim um compositor que estava meio adormecido. Eu comecei a escrever mais, escrever mais, escrever mais. Comecei a ficar com vontade de reativar um projeto solo mais autoral agora até. Um pouco. Então, eu acho que vai esse quartetinho uma vontade de trazer uma coisa minha, assinar um trabalho meio autoral e homenageando pessoas importantes que você já citou, como Doricaymi, Macir Santos, esses mestres que eu tive prazer de trabalhar e de aprender tanto com eles. Eu incentivo você e quero muito que você faça o disco de uma maneira autoral. Porque eu tive a sorte de tocar músicas suas do Vento e Madeira como aquele Maracatu em Três. Como é que se chamava o Maracatu em Três que você fez? Era o primeiro disco? A Fuga da Zabumba. A Fuga da Zabumba. Aquilo deu um trabalho incrível. Eu adoro o trabalho com a baterista, porque eu sou irmão de um. O meu irmão é médico, mas ele é bateria, o Paulo. Então, eu tenho uma relação com os bateristas muito primal. Começa, o pessoal às vezes ouve o primeiro baixo, ouve o primeiro harmonia. Eu já ouço o primeiro bateria, estou ligado nele. Eu sempre tenho uma coisa com ritmos. E daí você foi um casamento, Edu, porque no Fuga da Zabumba você entrou com todos os elementos que eu imaginava, mas o mais legal foram os que eu não imaginava que você trouxe. E o Sete Almas que a gente gravou recentemente, que você inventou tudo num set espetacular, que até hoje eu não sei se é um set por oito ou um set por quatro, acho que ele é os dois. Ele é dividido e tal. Ele é os dois. Mas aí o que você achou lá dentro é espetacular. Eu acho espetacular. Muito bem. Quer dizer que você gostou da Fuga da Zabumba? É, exatamente. Eu quero ouvir o disco autoral do Tepicador, que vai vir várias, várias daquelas. Tá, olha, elas estão nascendo, porque o confinamento tem esse negócio também. A gente tem agora um espaço de tempo e uma continuidade que a gente não tem quando a gente está na estrada, quando a gente está rodando, ensaiando, viajando. Aí você começa a composição, para, e aí quando você volta você não sabe bem onde você parou. Agora que a gente tem dez dias seguidos para trabalhar, é uma delícia, porque eu estou aproveitando para dar aquela burilada e desenvolver ideias que às vezes ficavam truncadas quando a gente está no meio da confusão do dia a dia. Tá, então você já está contando para a gente o que eu ia te perguntar. Como é que você está se virando com o isolamento social? Como é que você está se virando para se manter criativo, para manter a sua arte em dia? O que você está colocando como projeto para isso? Olha, a gente sempre pode olhar de várias maneiras uma experiência como essa. Uma experiência muito única, que acho que a gente nunca vivemos. Mas é sempre, acho que toda experiência tem uma oportunidade, essa é uma grande oportunidade da gente aproveitar esse tempo, aproveitar esses dias para voltar, para repensar. Eu acho que tem muita gente que fala, puxa, quando acaba o Cataluco que acabe para voltar as coisas como eram antes. Eu acho que não vai voltar como era antes, não. Eu espero que não volte como era antes. Eu acho que a gente tem que voltar diferente. Acho que esse é um momento de a gente se reciclar. É uma oportunidade para a gente se reciclar. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade. Estou reciclando. Eu acho que essa é a minha dica. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para olhar para a gente, ver o que a gente quer fazer, aproveitar para ler aqueles livros que a gente, às vezes, lia truncadamente e não conseguia ler. e agora, com o dia a dia, estou aproveitando para ler muito, aproveitar para trazer outros elementos que são importantíssimos para a música da gente. A gente faz uma música brasileira. O Brasil é um país, como eu falei, dessa comodidade incrível, de uma cultura muito espetacular. E você trazer um pouco de outras informações além das musicais. Então, eu estou criando uma rotina de estudos, de leitura, de audições. Eu acho que é muito legal você fazer audições comparadas. Eu acho que você pode... Estou compondo, aproveitando para trabalhar a composição e aproveitando essa coisa de você ter vários dias e poder ir mais fundo nas ideias. Um pouco mais fundo. Você lê uma coisa que te toca fechar o livro, pensar sobre aquilo e poder reler. Às vezes, você só lê uma vez e já acabou, já tem que sair correndo, toca o telefone. Já foi. Vamos embora. Então, agora, acho que a gente pode... A gente deve aproveitar esse tempo para dar uma aprofundada. para dar uma hora de a gente aprofundar. Outro dia, eu estava pensando aqui, eu acho que as pessoas vão sair dessa quarentena, desse isolamento. Uma das primeiras coisas que me aconteceram foi, eu acho que fica mais claro para a gente o que realmente é importante para a gente. O que você realmente gosta, o que te faz falta, o que pode fazer para melhorar a sua vida dentro de casa. Acho que as pessoas vão sair desse momento sabendo um pouquinho mais disso. Aquelas que não enlouquecerem, é claro, porque muita gente vai enlouquecer um pouco, mas quem tiver uma sanidade vai conseguir fazer isso. Tecão, a gente já está se encaminhando aqui para os nossos cinco minutos finais. O Instagram dá uma hora para a gente. Que coisa, rapaz. Está tão gostoso. É, a gente faz mais, a gente vai fazendo mais e mais e mais. Como eu já falei para a Mônica, o Teco, a Guedes está falando, tem um monte de gente mandando recado aqui, a Guedes está falando se você está cozinhando muito, é claro que está, Guedes. Claro que estou aqui, a gente está fazendo de tudo muito, tem que fazer de tudo muito, cozinhar, faxina, faxina, mas aquilo que você falou é verdade, como a gente está em um sítio, a gente não está em São Paulo, a gente veio para cá e não contava ficar um mês inteiro, então eu peguei duas flautas, um saxofone, um laptop, ainda bem que eu peguei um tecladinho para trabalhar, e aí você, aquilo que você falou, você vê como a gente pode viver com bem menos do que a gente acha que a gente precisa, como as coisas essenciais são menos, e a gente faz uma comida com o que tem, e compõe com o que tem, toca com a palheta que veio, e é isso que nós temos e vamos embora. E vamos embora. Então, os nossos alunos estão em casa, eles estão aqui ouvindo, tem um monte de gente ouvindo, mas a gente tem um monte de alunos em casa que vai ficar com essa live que a gente foi neopridera. Você consegue deixar uma dica para eles, para os músicos, para os nossos músicos, do que fazer agora nesse tempo para se manter em dia com a arte deles? Olha, sabe o que aconteceu, o que eu estou fazendo, que é uma boa dica, é que existem muitos conteúdos que foram disponibilizados gratuitamente. Então, quem tem acesso a YouTube, a internet, tem, por exemplo, a Filarmônica de Berlim, disponibilizou vários DVDs, vários concertos espetaculares que você vai ver da Filarmônica, e vai ver Cláudio Abad, o senhor Marrova, grandes regentes, ou a Orquestra Sinfônica de São Francisco tem um projeto espetacular, com o maestro Michael Thurston Thomas, que se chama Keeping Score, onde ele analisa peças, conta a história do compositor. Então, a gente vai fuçando essas coisas que estão disponíveis, que antes você tinha que comprar, baixar, e existe muita coisa disponível para a gente assistir. E assistir com esse olhar, eu acho que são dois olhares que a gente pode trabalhar para ver essas coisas, um olhar de consumir aquilo, e outro olhar de músico que vai olhar aquilo meio destrinchando, dissecando, tentando entender, comparando, às vezes, isso é uma coisa divertida de fazer, ouvir músicas que eu gosto, que eu estou preparando para o próximo projeto, e pegar gravações diferentes, diversas interpretações de pessoas diferentes. Então, eu acho que esse lado de ouvir é muito importante. E aproveitar o tempo que a gente não teve, tanto tempo assim também, é sempre legal para a gente poder dar uma polida ali nos nossos instrumentos, na nossa música, na nossa embocadura. Saber que a gente não está de férias, a gente tem muito trabalho a fazer. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto, mas é... É verdade, é verdade. Estamos todos aqui. Tecão, é o seguinte, a gente tem dois minutos, eu não quero de jeito nenhum que a gente corte a nossa conversa aqui, então eu queria que você deixasse um beijo para todo mundo que assistiu a gente aqui. Que beijo! Se você quiser deixar um recado para a gente, deixa um beijão para o pessoal aí que a gente vai... Olha, gente, vocês são muito especiais, esse projeto é muito especial, é muito legal. Vocês me desculpem que é a minha primeira live, agora que eu vejo que as pessoas estão escrevendo ali, esse óculos, eu estou aqui olhando para você e eu nem interagir com vocês. Tem um monte de gente aqui, olha o pessoal mandando um beijo, depois a gente precisa fazer uma outra só para responder o que eles querem. Exatamente. Desculpa, gente, muito desculpa, mas olha, vamos sair diferentes disso aí, fazer música, que o Brasil é um país musical espetacular e olha, esse é um dos projetos mais lindos, parabéns à IMSP, parabéns a vocês, todos do corpo docente, todo mundo que é envolvido com esse projeto que muda a vida das pessoas, de todos os lados, em cima do palco, do lado do palco, atrás do palco, na frente do palco, é importante. Legal. Tecão, muito obrigado. Beijão, obrigado a vocês. Em nome da IMSP, em nome de todo mundo, saudades de vocês, saudades de a gente se encontrar.